Olá galera do YouTube que estão focados aí nos vídeos da Bipcaro West. Hoje a gente vai fazer uma limpeza e descarbonização do carburador dessa moto, uma Xinerai 200 Indianapolis. Mas a gente vai fazer a limpeza e descarbonização sem a precisão de desmontar o carburador, tá gente? A gente está usando esse produto aqui, cara 80, que é um descarbonizante para carburador e bicos injetores e vamos ver se vai dar eficiência. Essa moto, ela liga, não está dando a lenta perfeitamente, então a gente vai tentar fazer aí a resolução do problema usando esse equipamento, melhor dizendo, este produto. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 para poder finalizar e aí o o o o o o o o É gente, é isso aí A moto violenta Que o produto comprou Vem ficar o Wesh É nóis